De puro é terra, soprava o vento Formando ontas pelo mirro e aralco Teu pelo claro, boneca dourada Meu pelo escuro, cavalo de pau De puro é terra, soprava o vento Formando ontas pelo mirro e aralco Teu pelo claro, boneca dourada Meu pelo escuro, cavalo de pau Cavalo doido por onde trafegas Depois que eu vim parar na capital Me derrubaste como quem me nega Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido em sonho me levas Teu nome é tempo, vento, vento da pau Me derrubaste como quem me nega Cavalo doido, cavalo de pau 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 Meu pelo escuro cavalo de pau De puro até assoprar do vento Formando lutas pelo miaral Teu pelo claro do nega dourada Meu pelo escuro cavalo de pau Cavalo doido por onde trafegas Depois que eu vim parar na capital Me der um parte como quem me nega Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, em sonho me levas Teu nome é tempo, vento, venta pau Me der um parte como quem me nega Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo doido, cavalo de pau 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 Cavalo doido, cavalo doido, cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo doido, cavalo doido, cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, 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 cav